Em 2008, os maiores especialistas mundiais na criação de recifes artificiais biólogos portugueses foram chamados a Cabo Verde. A missão durou dois anos e pôs em marcha o mais arrojado projeto de investigação científica. Esta é uma história de navios afundados, de espécies em perigo. É uma história de quem acredita que é possível reconstruir a natureza. Do pontão, lançam-se todos os dias sonhos ao mar. Riscam-se linhas no horizonte, antes do mergulho no azul profundo das águas de Cabo Verde. Este é o pontão da Ilha do Sal, o centro da vida nesta língua de terra, tão próxima e tão longe do continente africano. Umas tábuas de madeira ganham caminho ao mar. Um balcão privilegiado para estender o olhar ainda mais longe sobre o oceano. Tudo começa e acaba nesta varanda sobre o mar. É daqui que vem o sustento do dia. É aqui que se tecem brincadeiras, que se descobre o mundo e, orgulhosamente, se lançam o nome aos quatro ventos. Eveline Manini, um diálogo. O instinto guia as evelines de Cabo Verde para o pontão da ilha, para as brincadeiras sobre a espuma das ondas, numa espécie de atração por este lugar de esperança. É daqui que vêm chegar e partir todos os dias e a todas as horas dezenas e centenas de mergulhadores, exploradores de um mundo que só podem imaginar. À azáfama, o burburinho cotidiano do pontão, há muito que passou a ser familiar à equipa de investigadores portugueses que está no sal para mais uma campanha de trabalho. Há dois anos lançaram um ambicioso projeto de investigação sobre a criação de recifes artificiais. O projeto chama-se Rebuilding Nature e esta é a décima campanha que a equipa faz em Cabo Verde. Hoje é um dia particularmente importante. Os biólogos vão tentar recuperar o equipamento que ontem perderam no fundo do mar devido às correntes fortes que se fazem sentir habitualmente nesta zona. Algures, debaixo desta imensidão azul, está um receptor acústico que faz parte da experiência de telemetria levada a cabo por estes investigadores junto de um recife artificial, mais propriamente um navio afundado aqui na Baía de Santa Maria. Para além do receptor ser essencial para o êxito do trabalho, o valor do equipamento é elevado. A preocupação reina a bordo. Encontraram, encontraram. Ele estava assim no fundo e nós perdemos a boia de superfície. Esta pretende mantê-lo levantado, porque aqui é que está o receptor acústico. Neste está a funcionar, estava bem amarrado, mas perdeu à superfície. O objetivo é saber se o navio afundado se transformou num local de abrigo, de proteção e alimento para os peixes e de que forma as espécies utilizam este recife artificial. Agora vamos lá ativar isto. Temos que ativar as marcas. As marcas vêm paradas. O objetivo da telemetria, neste caso, é também provar que os recifes superficiais já fazem parte integrante da vida. Isto é, se os peixes utilizam com o mesmo padrão que utilizam um recife natural. E, portanto, com este equipamento nós conseguimos saber a cada minuto o padrão de movimento do peixe ao longo de três meses, de um ano, o que nós quisermos, dentro das nossas capacidades. Portanto, sabendo esse padrão, sabemos qual a importância e conseguimos provar se são ou não importantes os recifes superficiais. Ouvir os peixes, conhecer os seus gostos por um navio afundado parece maluquice de cientista, mas a verdade é que estamos a acompanhar um dos projetos mais arrojados de investigação científica que alguma vez decorreu nos mares inexplorados de Cabo Verde. Um projeto que começou aqui, neste mesmo lugar, há dois anos. e quando o Manta 1 tiver aproximadamente 25 metros na sonda, nós largamos a terra. A expectativa é grande no Manta Diving Center. Este foi o dia escolhido para dar início ao projeto Rebuilding Nature, promovido por este centro de mergulho, em parceria com conceituados biólogos marinhos portugueses do Oceanário de Lisboa, Ipimar e Universidade do Algarve. Primeiro passo, afundar um navio-patrulha da Guarda Costeira de Cabo Verde oferecido ao projeto pelo Ministério da Defesa. Sargo P261 estava destinado para Abate ao fim de 20 anos de serviço, mas o governo Cabo Verdeano aceitou dar-lhe outro futuro. Depois de devidamente limpo de materiais poluentes, está pronto para ser afundado a cerca de uma milha da Baía de Santa Maria. Apesar das válvulas de fundo abertas, este Sargo P261 resistiu com valentia durante várias horas. Só ao anoitecer, se viu e mergulhou para sempre nas águas da baía. O dia seguinte, traz o início da grande aventura para Miguel Neves dos Santos do Ipimar e Miguel Oliveira do Oceanário de Lisboa. A partir deste momento, serão eles a cara do projeto, juntamente com outro português, Nuno Marques da Silva, proprietário do centro de mergulho Manta Diving. Vão descer até ao Sargo a cerca de 25 metros de profundidade naquele que será o primeiro de centenas de mergulhos que irão decorrer ao longo de três anos. Imóvel e silencioso, ligeiramente descaído de lado no fundo da areia, Sargo está pronto para cumprir a sua nova missão. Fazer contagens de espécies, tirar fotografias, registar a colonização do navio por milhões de micro-organismos, recolher amostras, perceber as espécies que são atraídas para este recife, a que horas do dia, com que frequência. Uma imensidão de questões colocam-se aos cientistas. As respostas poderão vir a fazer toda a diferença na realidade de Cabo Verde. O que nós pretendemos medir aqui é se de facto aquele pequenino passo que se está a dar se de facto contribui para a biodiversidade, se contribui para a redução do stress e do impacto feito pelos próprios mergulhadores e por outro lado se também contribui de alguma forma para a economia local. foi uma aposta ganha. Aqui criam-se estes spots muito associados ao mergulho. Fala-se muito em que contribuem para a biodiversidade mas não se medem. Portanto, o que nós pretendemos medir aqui é se de facto aquele pequenino passo que se está a dar se de facto contribui para a biodiversidade, se contribui para a redução do stress e do impacto feito pelos próprios mergulhadores e por outro lado se também contribui de alguma forma para a economia local. Não podia medir, ninguém podia, mas os números também não faziam falta a Nuno Marques da Silva. Nos incontáveis mergulhos que já leva em Cabo Verde onde vive há 20 anos foi-se instalando um sentimento de ausência, de perda, de maior pobreza. um dia percebeu o que era. As espécies de grande porte estavam a desaparecer destas águas. Meros, barracudas, anequins quase deixaram de se avistar. As espécies mais pequenas já não eram tão abundantes. A enorme biodiversidade dos fundos marinhos de Cabo Verde estava em declínio. os peixes não têm passaporte. A conservação ambiental não poderá ter fronteiras porque se nós conservarmos aqui, seguramente que os peixes que estão aqui à volta, nomeadamente o Senegal, vão também beneficiar com isso. se eles também fizerem conservação, nós beneficiaríamos com isso. Portanto, não há fronteiras nesta coisa da conservação ambiental. Durante anos, grandes barcos de pesca de outros países delapidaram os recursos naturais das águas de Cabo Verde. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento turístico fazia aterrar na ilha um número crescente e cada vez mais excessivo de morgulhadores. A pressão sobre os poucos recifes naturais existentes na ilha tornou-se enorme. fatores que puseram em causa o equilíbrio deste ecossistema riquíssimo, mas extremamente frágil. O próprio governo Cabo Verdeano reconheceu a gravidade do problema, apostando no projeto dos cientistas portugueses. Nós estamos ainda na primeira fase da gestão das áreas protegidas e principalmente das áreas marinhas. Ainda não temos tanto um know-how muito grande, estou a dizer, um know-how nacional, que nos permita fazer avaliar até que ponto os recursos em que estado é que estão em perigo de redução ou não. Então, no sentido de precaver um problema que possa vir a agravar dentro de uns anos é que o Ministério, ambos os ministérios, apoiam este tipo de iniciativa. Os responsáveis políticos de Cabo Verde há muito que sabem que é no turismo que está o futuro do arquipélago. É no mesmo ritmo frenético e alegre dos shows exibidos nos hotéis que as receitas desta atividade fazem mover a economia ao ponto do turismo já ter ultrapassado as remessas da imensa população que vive na diáspora e que durante anos representaram 20% do PIB. Mas o mundo está também em mudança nestas ilhas cada vez mais procuradas por turistas ávidos de sol e praia e investidores em busca de grandes oportunidades. A construção passou a ser uma das atividades preferidas da Ilha do Sal com grande oferta de emprego mas ao mesmo tempo originária do profundo desordenamento urbano que fera paisagem. A extração ilegal de areias para essa mesma construção é outro grave problema que a ilha enfrenta atualmente. A destruição de algumas praias, a degradação ambiental e a poluição da zona litoral terão inevitavelmente impactos negativos na própria atividade turística. Os paradoxos em Cabo Verde são muitos e difíceis de entender. Num país em que o vanguardismo informático dos serviços públicos é um dos melhores do mundo, a população amontoa-se nos fontanários públicos, como acontece em Espargos, capital da Ilha do Sal e em muitas outras cidades e aldeias. O saneamento básico também não é uma realidade para todos, mas o que é certo é que o país está entre as dez nações de África com melhores indicadores de saúde. mais de 18% dos caboverdianos não têm emprego, mas mais uma vez a construção e o turismo representam uma oportunidade de futuro que muitos arriscam. são sete horas da manhã, Nuno abre o Manta Diving para mais um dia preenchido. A agenda do centro está cheia de marcações de turistas que querem descobrir o Mar de Cabo Verde. A poucos metros do centro ainda cheios de sono os quatro biólogos marinhos que compõem desta vez a equipa preparam as atividades que vão desenvolver nas 12 horas seguintes. Dois anos depois regressamos também ao sal para perceber em que ponto está o projeto e o que mudou na ilha. Estamos em julho um dos meses com maior afluência de mergulhadores e embora o centro pareça igual há muitas novidades para quem quer mergulhar. ainda antes da saída para o mar a riqueza destes fundos surge aos olhos dos turistas através de um guia de mergulho publicado no âmbito do projeto. Mais de 120 espécies identificadas as suas características e eventuais cuidados a ter. Nestes dois anos o projeto sofreu algumas alterações mas ganhou uma dimensão ainda mais ambiciosa. Os cientistas perceberam que tinham de comparar os recifes artificiais com os recifes naturais existentes na Bahia para compreenderem as diferenças de colonização e de atração de espécies em cada um dos locais. Tchuclaça e Farol Baixo foram os recifes naturais escolhidos por se encontrarem a diferentes profundidades. Tchuclaça é um santuário de vida marinha a cerca de 20 metros de profundidade com uma espetacular parede de pólipos amarelos. Aqui costumam-se avistar espécies de grande porte com matums serras e algumas espécies de tubarões. Farol Baixo a apenas 12 metros de profundidade parece um verdadeiro aquário para os mergulhadores. São milhares de peixes de pequeno porte que esperam os turistas naquele que é o mais antigo local de mergulho da ilha. Do lado dos recifes artificiais os investigadores estudaram naturalmente o sargo afundado há dois anos e o Kvarsit um antigo arrastão soviético que na verdade foi o primeiro recife artificial criado pelo Manta Diving. Afundado em 2006 a 28 metros de profundidade o Kvarsit é hoje local de abrigo de uma infinidade de espécies que aqui se protegem de predadores de maiores dimensões. Quanto ao nosso sargo P261 está simplesmente irreconhecível dois anos depois totalmente coberto por micro-organismos transformou-se no autêntico recife alimentando e protegendo várias espécies recifes no autêntico de um no autêntico de um arrastão no autêntico de um arrastão e encontrámos algumas diferenças ao nível da densidade e elas são ligeiramente superiores nos recifos artificiais confesso que não estaria à espera de uma densidade tão alta nestes recifos artificiais porque não são recifos particularmente complexos estamos a falar de navios superfícies muito planas e portanto quando assim é normalmente tem uma menor capacidade de atrair diferentes espécies mas em função da colonização de invertebrados aquilo que está agarrado ao casco e às estruturas do navio é um suporte muito grande para outras espécies suporte para se alimentarem suporte para se esconderem e é isso que faz com que a densidade nos recifos artificiais seja ligeiramente mais elevada do que aquela que observamos nos recifos naturais São milhares de dados para inserir e cruzar nestes dois anos os investigadores realizaram 409 mergulhos passaram mais de 240 horas debaixo de água toda a equipa está envolvida na complexa operação de pesca e cirurgia de um peixe e posterior libertação o objetivo é a colocação de um chip emissor na sua barriga que irá permitir aos cientistas seguir as suas deslocações pelos recifes artificiais feliz o Pedro vão pescar a jaula e levam-na cá para cima para aqui nós dois estamos a pescar assim que apanhamos o peixe agarramos e trazemos para eles aqui para cima entregamos eles fazem a cirurgia põem o chipzinho coze e vai para dentro da jaula quando estives a agarrar no peixe sempre os olhos vendados barriga para cima logo eles ficam logo muito mais calmos se estiverem a barriga para cima a espécie também já está escolhida é a cefalofólis a garopa de pintas muito comum em Cabo Verde será pescada debaixo de água por causa das diferenças de pressão pode parecer simples mas o facto de todo o processo ser realizado perto dos 30 metros de profundidade torna tudo bastante complicado a captura da garopa não demora muito tempo depois de retirado o anzol o peixe é anestesiado para não sofrer e os seus olhos são cobertos é a melhor forma de o imobilizar e acalmar em poucos minutos o emissor acústico é introduzido no peixe e a incisão é cozida durante 24 horas a garopa ficará nesta gaiola para recuperar depois será libertada depois do dia cansativo no mar os biólogos arrastam-se mais uma vez para os computadores é preciso agora descarregar os dados dos receptores que estiveram submersos nos últimos três meses será que os peixes fixaram residência nos navios afundados é o momento da verdade estes foram os VRs que já saíram da água já foram limpinhos já tratamos deles e agora vamos proceder a descarregar os dados que estão aqui dentro dos armazenados utilizamos este equipamento para transmitir somente isto e descarregamos os dados para o computador e procedemos então à análise é sempre emocionante saber que dados vieram será que os peixes apareceram na zona que nós tivemos monitorizar será que não isto para nós é o apoio da experiência é mesmo assim quer dizer começamos a ter os verdadeiros dados a razão pela qual montamos tudo isto fizemos estes de alcance vocês viram portanto esta é a razão de ser que temos estado cá é interessante verificar que eles de facto escolhem uma zona mais protegida para se localizar e utilizam o barco como proteção da corrente estes resultados são muito interessantes sobretudo tendo em conta este objetivo que era de facto criar aqui um novo habitat em que os peixes mantivessem lá a noite cai e os biólogos prolongam o trabalho durante várias horas hoje ficaram a saber que as garopas de pintas adotaram o Kvarsit como casa preferindo este navio afundado ao recife natural que se encontra logo ali ao lado o pontão da ilha com a sua vida fervilhante é o outro local onde a equipa desenvolve o seu trabalho ao chão de tábuas do cais vem amparar as mais variadas espécies de peixe logo arranjadas cortadas e vendidas aqui não há vendedora de peixe que não conheça os cientistas portugueses nós precisamos de medir isto e pesar porque temos que estimar as relações de peso e comprimento porque uma das nossas nos nossos trabalhos debaixo de água é estimar o comprimento dos peixes para podermos calcular as biomassas que existem num determinado recife precisamos saber estas relações aqui temos bonitos temos sargos temos bicas temos pargos temos enxereus variados tamanhos e portanto vimos aqui com regularidade para tirar fazer estes registros os resultados confirmam que a criação de recifes artificiais é uma boa aposta não só como estratégia de crescimento sustentável do turismo subaquático mas também como forma de promoção da biodiversidade os resultados mostram que de facto o afundar navios pode ser uma boa medida no sentido de por um lado fomentar esta atividade do mergulho e por outra torná-la uma atividade sustentável do ponto de vista ambiental são três anos inesquecíveis são três anos que podem fazer a diferença no que diz respeito à longevidade e à sustentabilidade do mergulho em Cabo Verde é nosso objetivo no final deste estudo deixar uma série de orientações para as autoridades cabo-verdianas poderem pegar nelas e no fundo implementar medidas de gestão neste setor de atividade e muito importante relacionando com outros setores com a pesca com o turismo com o mergulho com a educação é verão em Cabo Verde as escolas estão fechadas mas isso não impede que os biólogos portugueses continuem o trabalho de divulgação que já iniciaram em alguns estabelecimentos de ensino as crianças e jovens de Cabo Verde são aqueles a quem verdadeiramente se destina o projeto a longo prazo nós estamos a fazer estes trabalhos que é para no futuro quando vocês crescerem continuarem a ter peixe para pescar o navio te fazer te fazer que os peixes reproduzir que tem mais peixe vai entender lembra aquele barco que está lá no fundo que é a cria lima o resultado do projeto é alguma coisa que vai ser oferecida a Cabo Verde para que Cabo Verde depois possa ou não ou queira ou não implementar as medidas que nós iremos propor portanto em relação a Cabo Verde e voltando a uma questão anterior isto também faz parte do nosso coração deixar alguma coisa de boa ao país Esta é a mais preciosa das heranças que Cabo Verde poderia receber um legado feito de património ambiental de biodiversidade de ecossistemas saudáveis como se os ritmos do funaná do batuque e da coladeira mergulhassem no azul profundo e contagiassem este outro mundo de Cabo Verde se olhar do pontão da sua ilha Evelyn pode avistar um futuro à sua espera e o o o o o o o o o Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.